Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou dar uma das melhores dicas que eu poderia dar em todo esse curso. É realmente uma dica muito especial porque eu descobri há pouco tempo, minha namorada que é da Grécia me contou a respeito disso, uma coisa que para ela era muito óbvia, mas que para mim eu não fazia ideia. Eu sempre ficava pensando algo do tipo assim, nossa, por que não inventam um programa ou um aplicativo, tipo a Netflix? Pela Netflix a gente consegue assistir vários títulos, vários filmes, várias séries que têm legendas em grego, já ensinei a como fazer isso, a grande parte tem legendas em grego e tem outros também que têm o áudio em grego. Já ensinei para vocês como fazer isso, só que por exemplo, existem muitos filmes que não estão na Netflix, então fica aquela coisa, poxa, se esses outros filmes também a gente conseguisse fazer isso, né? Mas o que eu sempre imaginava era assim, o ideal para mim, né? E que eu acho que é o ideal de todos os estudantes de línguas, digamos assim, não tão clichês. Eu ficava pensando, tipo, por que que na Netflix não tinha uma opção que dê para pôr duas legendas, né? Por exemplo, em grego e em inglês, né? Em cima com uma língua e abaixo com outra. Ou então com português, grego, né? Ou mesmo português e inglês, né? Por que não? Então agora eu descobri um programa que faz isso. Eu vou mostrar para vocês aqui no computador a como instalá-lo e configurá-lo para que você possa assistir os seus títulos, seus filmes e séries, né? Em grego e se quiser, em grego e em inglês. Então com duas legendas, ou então português e grego, você decide. Você já pensou que legal, poxa, poder aprender dois idiomas de uma vez só, né? Vamos dizer que o áudio está em inglês, o subtítulo, a legenda em cima está em português e embaixo em grego. Então essa é uma opção. Mas claro, muita gente pode estar pensando, poxa, mas isso é humanamente impossível, né? Não tem como ler duas legendas ao mesmo tempo e ainda prestar atenção no áudio. É, pois é, realmente. Esse é um fator negativo, né? Existe essa limitação humana. Mas existem muitas pessoas que não querem simplesmente assistir, mas querem assistir para aprender, né? Então muitas pessoas podem pausar o vídeo e ir assistindo, né? E vendo as duas legendas. Então essa realmente é uma possibilidade real. Então sem mais delongas, vamos aqui para o computador para a gente aprender juntos a usar essa ferramenta magnífica. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti